Eu quero que tu sejas violentado Esta tensão quero que as canções aprenda Aumento e quero me despertar Deu a marcha minha intenção Venha a sala, venha a conectar Sinta o convite de trocar Tu vais me pôr na vida a cabeça Venha a ver, venha a rachar Oh, chou barata Eu vou te matar Vou me soltar a rachar Vou te matar a minha bonita Oh, chou barata Eu vou te matar Vou me soltar a rachar Eu vou te matar a minha Eu vou te matar a rachar A chama de Deus E se dá uma pena Arreca Vou me soltar a minha mão Eu vou te matar a rachar Eu vou te matar a rachar